Inimigos que não podia vencer Mas sempre me sobressai usando um novo poder Eu sou o Goku, o Deus Super Saiyajin No mundo ninja não tem ninguém que possa vir contra mim Então Naruto, venha tente me enfrentar Mas não pode escavar do meu Kamehameha Esse combate é ridículo, não tem quem suporte Entre nós dois, todos sabem quem é mais